O que é que eu faço é Scraft Estrada Eu vou dar um vídeo pra vocês Eu também tô dando um vídeo de Um joguinho muito foda que vocês tem que correr Em vários negócios Não sei, em vários compartimentos E passar um ao outro E eu tô com uma girafa Girafa não Uma zebra unicórnio aqui Vamos começar Primeiro compartimento Esse daqui eu tenho que fazer o que? Eu tenho que voar Tipo um flat board Legal Subir, subir Depois cair O que é esse? Nossa, meus olhos Pula 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 O que é que eu tenho que fazer? Vamos ver Olha se ficar muito vermelho Me lança pra fora Consegui Beleza O que eu tenho que fazer nesse? E pede É de galera Bom Presente Vamos abrir Os mil e... Nossa Dei muito dinheiro Dá pra comprar um animal novo Vamos lá Vai sair? O que é isso? O que é isso? O que é isso, Barg? O que é isso, Barg? O que é isso? Tô impressionado Que ele se sente Isso tá aí malucinho Quando é qualquer coisa Caiu Sou o primeiro Que é voador Essa parte aqui é difícil Passei Voar, voar Subir, subir Depois cair Eu sou o primeiro Sei lá o que que eu sou Voador Olha Um negócio de água Legal O que é isso, Barg? É um ângulo gigante Ai Pedro Ganhou um novo É um compartimento novo Construam 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 Tá dançando Eu ganhei Só não sei o que eu tenho que fazer Mas beleza Beleza, vamos lá Eu vou conhecer gatinho Dessa vez Tchuuu É o primeiro carinho Que você ganha nesse jogo Ele tá Disponível pra App Store Qualquer 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 Iphone Tudo e tal Caraca Eu sou muito bom nisso Velho Sai daqui Sai Sai não Não cai Não cai Eu sou muito bom nisso Eu sou muito bom nisso Consegui Agora um carrinho Pula Carrinho 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 Neném Carrinho É o carrinho do neném Do avar Subir Subir E depois cair Ai caraca Ai caraca Caraca Nossa Quase que morri Cheguei no final Não, não Final Cheguei Opa Segui E agora Linha de chegada Ganhei Ganhando Ganhando Caraca Muito rápido Isso aqui é muito rápido Caraca 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 Passei Comportimento de água Eu to sobrevivendo Tô batendo no meu record E aí perdi E aí E aí galera Mas bati meu record Que bom né Tô falando com um cara Que bom pra caramba Nos jogos Ganhei 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 Coisas O galera Acabei de tossir aqui Vamos de novo Pera que serve De novo fazendo essas coisas Uma madeira ambulante Legal Madeira ambulante Muito legal E aí E aí E aí Passei Passei Vá vá Subi Subi Eu sou superman Vá vá Subi Subi Depois Passei Passei Tem uma privada Ali naquele negócio Vamos ver se consigo Nesse Parece que alguém Tá me soprando Me soprando Wait Entendi Bom galera Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa um like se você gostou E Falou Tchau Tchau Tchau.